Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC agora e vamos falar da previsão do tempo. Sexta-feira, 13 de muito calor aqui em Três Lagoas. Hoje, a temperatura mínima registrada já começou na casa dos 21 graus. E a máxima, sim, senhoras e senhores, é de 40 graus. Lembrando sempre que é claro que os termômetros registram 40 graus, mas o nosso organismo tem a sensação de bem mais quente. Não é mesmo? Ou seja, por chegar a 40, pode chegar a sensação até de 45. Vamos aguardar. Por isso, o alerta para você ingerir bastante líquido e aí é água e suco. Não é aquele outro negócio que você já está pensando, não. Passar protetor solar, se proteger e principalmente usar óculos de sol, porque os raios ultravioletas, principalmente na hora do almoço, estão mais intensos. Cuide-se. Dentro de casa, os mesmos cuidados. Balde, toalha molhada, umidificador ligado, porque realmente a umidade relativa do ar está em nível crítico. Neste horário do almoço vai estendendo até as 4 horas da tarde. Então, fica o alerta. E ao final de semana, o cenário não vai mudar. Vamos conferir, então, na nossa tela a previsão do tempo para sábado e domingo. Começando por três lagoas, céu aberto, sol, muito sol. A mínima, olha só, já começa nos 23 e a máxima de 40 graus. Este cenário se reflete em toda a costa leste. Brasilândia, água clara, céu aberto, muito sol. E dá uma olhada lá em Brasilândia. A mínima já começa nos 24 graus. Máxima de 40. Em água clara, sim, a máxima pode chegar aos 42 graus. E vale lembrar que nós estamos no inverno, já começando já a transição para a primavera. Virando a página, nós vamos mostrar agora a aparecida do tabuado, água Paranaíba e inocência. A mesma coisa, tá? Céu aberto, muito sol e temperaturas em elevação. Aparecido tabuado, mínima de 23 graus, máxima de 39. Paranaíba, mínima de 22, máxima de 39. Já a inocência, mínima de 24, máxima de 40 graus. Que coisa! Então, protejam-se, cuidem da saúde, porque tem o tal de rotavírus que está causando aí, bastante, deixando as pessoas em enfermidades, viu? E o posto de saúde, seu Bruno, lotado. Problemas respiratórios, problemas de infecção intestinal, problemas com vômito. Cuide-se, gente, cuide-se, porque esse tempo seco vem castigando e muda.